Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo aí agora. Olá, mais uma vez que estamos aqui no canal e hoje eu vim fazer mais uma decoração para vocês, decoração bolo para mulher. Aqui eu já tenho o meu bolo alisado, já passei o chutininho nele e aqui eu estou com o bico 32 da Wilton. O bico aqui que eu vou usar na lateral deste bolo é o 32 da Wilton. E aqui nós vamos começar a decorar este bolo, vejam como vai ficar. E nós vamos apertar, subir e vamos vir com a faquinha, ok? E aí nós vamos fazer todo o nosso bolo, limpando a nossa faquinha. É uma faquinha de serra, nós vamos fazendo o trabalhinho neste bolo. E aí 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 Então prontinho aqui a lateral do nosso bolo, veja como ficou a lateral do nosso bolo. Aqui Aqui agora eu estou com o bico 1M da Wilton. Essa cor que eu estou usando é a cor lilás e vamos fazer umas rosetas aqui neste bolo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto